A carreira que começa na porta da loja pode levar estes vendedores mais longe do que eles imaginam. É que um bom contato com o público, simpatia e até a habilidade de convencer o cliente são características que podem ser aproveitadas em várias profissões. O Rogério é gerente nesta rede de sapatarias e coordena uma equipe grande. Ele conta que a empresa deve abrir cerca de 600 vagas até o fim do ano e é possível que algumas delas não sejam preenchidas. Rogério sabe o que um bom vendedor precisa. Em primeiro lugar, atender muito bem, ser rato, ágil no atendimento, porque estamos chegando agora no final de ano, a gente vai atender famílias. Esse vendedor tem que bater metas, ele tem que ter todo um tempo disponível, ele tem que falar bem, ele tem que expressar bem. Fora isso, ele tem as metas, a gente procura as metas. Carlos acabou de ser contratado. O vendedor é um pouco tímido, mas na hora de falar com o cliente ele desenrola direitinho. E embora esteja começando agora, ele já sonha em chegar longe no comércio. Quero ter melhoria de vida e melhor, talvez ser um gerente ou uma coisa melhor, né? E é isso. Então você vê futuro no comércio? Sim, vejo sim. É muito bom o comércio, né? Você ter na educação, saber receber a pessoa. Nos meses que antecedem o fim do ano, as oportunidades do comércio vão crescer bastante. Muita gente, a gente já sabe que vai ser efetivado. Mas para conseguir cada uma dessas oportunidades, a formação é essencial. Além de tudo, você se graduar e se pós-graduar também leva você muito mais longe na carreira. Lembra o nosso vendedor que queria ser gerente? Pois bem, muitas dessas oportunidades dependem da sua formação educacional. E é por isso que a Câmara de Dirigentes Logistas, aqui de Fortaleza, tem uma faculdade só para treinar esses grupos. A faculdade CDL tem mais de 2 mil alunos na graduação e pós-graduação. São 10 cursos diferentes. Os tecnólogos servem como trampolim para outros setores do comércio. Esta aula é sobre comportamento do consumidor. Algo que muita gente sabe na prática, mas que tem muita teoria envolvida e muitos comerciários desconhecem. O professor fala de algumas habilidades que podem ser desenvolvidas na sala de aula e que garantem que o profissional se destaque no mercado. Quando o próprio consumidor chega, ele não quer saber somente o preço do produto e o produto. Ele quer uma informação mais qualificada, ele quer ter mais certeza, mais segurança do que está comprando. Então a primeira dica que eu dou é se capacite tecnicamente. Segunda capacitação, que é fundamental, é comportamental. O vendedor tem que trabalhar basicamente 3 grandes critérios. Acolhimento, prontidão e simpatia. Quando se faz venda dessa forma, você cria um laço afetivo com quem está comprando. E o processo de venda é mais fácil, mais rápido e muito mais além. Você cria uma possibilidade de fidelidade. O Cleilton começou como operador de caixa e hoje é gestor de um grupo com mais de 30 colaboradores. Ele não abre mão do aprendizado, porque pretende chegar ainda mais longe. Eu vejo que o mercado realmente hoje, ele tem sim as vagas, ele tem sim as suas oportunidades. Basta a gente se capacitar e procurar estar ali por dentro das atualizações, por dentro de tudo. Quem nasce vendedor não precisa ficar na loja para sempre. Apostar na qualificação pode levar o trabalhador a descobrir novas aptidões e funções. O importante é começar, se preparar e aproveitar as oportunidades que o comércio pode gerar. Afinal, todos podemos negociar o nosso próprio talento para alcançar o melhor lugar no mercado de trabalho. Legenda Adriana Zanotto